Música Presidente da República nomeia membro-governo na Inhat Semana Né Simu Posse Presidente da República usane competência constitucional Artigo Atos Idanen Número Rua Halo nomeação membro-governo baseia na proposta Rússia Primeiro-Ministro Artigo Alunuloresinen Aline H Constituição República Democrática Timor-Leste Presidente da República maquia competência autonomia Foposse no exonera membro-governo Tui proposta Rússia Primeiro-Ministro Membro-governo na Inhat Neberretan nomeação Rússia Presidente da República Macanesan Ministro de Obras Públicas Abel Pires da Silva Ministro de Justiça Tiago Amaral Sarmento Vice-Ministro de Finanças Antônio Freitas Secretário-Estado de Assuntos Combatentes Libertação Nacional Júlio da Conceição Loro Mesa Presidente da República Francisco Guterres Luolo Foposse no exonera membro-governo na Inhat Ne E a terça Loro Número Rússia Rua Fulan Março Molo calão nomeação membro-governo na Inhat Tui proposta Rússia Primeiro-Ministro Presidente da República Lússia Decreto Presidente da República Exonera Ministro de Obras Públicas Salvador Eugênio Soares dos Reis Pires Ministro de Justiça Manuel Cárceres da Costa Vice-Ministra Finanças Sara Lobo Brites No secretário-Estado de Assuntos Combatentes Libertação Nacional Gil da Costa Monteiro Oansoro Bem-vindo a Ximenes, GMN Música